Eu quero começar te mostrando esse vídeo aqui, ó. Esse aqui é o Lula. O Lula aqui. E esse é o Parlamento Europeu. Olha só. O Lula ontem, ele foi aplaudido de pé no Parlamento Europeu. Não é qualquer aplauso, não. Foi aplaudido de pé no Parlamento Europeu. Eles são eurodeputados, deputados eleitos pelo povo europeu, de vários países diferentes, de toda a União Europeia. E o Lula fez um discurso histórico ontem, que acabou com esse aplauso de pé. O Lula, antes disso, ele foi à Alemanha, falou com o novo primeiro-ministro da Alemanha, já acertaram parcerias para 2023. O novo primeiro-ministro até falou que ficou encantadíssimo com a conversa que teve com o Lula. Depois ele se reuniu com alguns grupos, com um grupo progressista de eurodeputados, e depois fez o discurso no Parlamento Europeu. Ele também se reuniu com o Prêmio Nobel de Economia para falar sobre como fazer uma economia sustentável que vise o bem-estar das pessoas. Quer dizer, o Lula já está trabalhando pelo Brasil, sem nem ainda ser presidente. Enquanto o atual presidente do Brasil, o bandidão Bolsonaro, está lá torrando dinheiro público em Dubai, esbanjando, mostrando, comendo aquele bolinho de ouro que custa 15 mil reais, comendo em restaurante cinco estrelas, que um prato custa 2.500 reais. Esse é o Bolsonaro lá e não traz nada para o Brasil. Perguntaram para o Bolsonaro quais acordos ele fechou. Ele falou que fechou um acordo na área da educação. Perguntaram para ele o quê? Ele falou, eu não vou entrar em detalhes com você, para jornalista. Vai entrar em detalhes com quem, então? Se ele não entrar em detalhes... Quer dizer, não fechou porcaria nenhuma. Ele estava mentindo. Eu vou explicar aqui sobre a viagem do Lula e fazer o comparativo com o bandido, que é o atual presidente do Brasil. A coisa está ruim para o Bolsonaro, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil. Dá para ver o respeito com que o Lula é tratado em todo o mundo. Mas antes, um segundinho. Se você é Lula, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar sobre o Lula. Primeiro, o Lula, eu já falei aqui, fiz um vídeo, expliquei tudo o que ele fez na Alemanha, foi lá recebido pelo novo primeiro-ministro. Depois que eu fiz o vídeo, o novo primeiro-ministro se pronunciou novamente sobre o Lula. Falou que ficou encantado com a conversa. Revolou que eles também conversaram sobre a preservação da Amazônia e sobre o meio ambiente. Porque tem uma coisa. Teve agora um evento, tipo de evento que é uma vergonha mundial, teve em Glasgow, na Escócia, teve um evento climático. O Bolsonaro nem foi, porque o Bolsonaro mandou o ministro do meio ambiente, foi humilhado lá, foi vaiado, mentiu lá, foi desmentido. Foi uma coisa vergonhosa, eu nem falei aqui em vídeo. O ministro do meio ambiente do Bolsonaro falou lá na Escócia, no evento do meio ambiente, ele falou uma coisa sobre a Amazônia, que a Amazônia não pega fogo e tudo mais. Logo depois, chegou o ministro dos Estados Unidos e desmentiu. Sem citar o nome, desmentiu. Só faltou falar, o cara aqui que veio antes de mim, o bolsonarista, mentiu, viu? Uma vergonha, uma baita de uma vergonha. Ele estava andando, o ministro do Bolsonaro, pelo meio do evento, e aí os jornalistas começaram a falar, é o The Walk of Shame, que é a caminhada, a caminhada da vergonha, ele passando pelo corredor, só para você ter ideia de como é tratado o governo Bolsonaro no resto do mundo. E aí, enquanto isso, o Bolsonaro está lá em Dubai, torrando dinheiro público, a gente já sabe, já falei muito sobre isso, e o Lula, depois que ele saiu da Alemanha, ele foi para Bruxelas, no final de semana, num trabalho parlamento europeu, mas mesmo assim, o Lula trabalhou, ele se encontrou com duas eurodeputadas, e, logo ontem de manhã, ele se encontrou com um ex, ex, vencedor do Prêmio Nobel de Economia. E aí, ele é ex, ele não é presidente, ele não foi presidente do Banco Mundial, mas ele foi diretor do Banco Mundial para assuntos de sustentabilidade, que é a economia sustentável, que é a especialidade do Prêmio Nobel de Economia. Ele, conversou com o Lula sobre como acabar com o neoliberalismo, fazendo uma economia sustentável de bem-estar social. Vamos lembrar que, os Estados Unidos, começaram a impor neoliberalismo, a outros países do mundo. E o neoliberalismo dentro dos Estados Unidos é um pouco diferente. Para eles, como eles roubam muito dinheiro dos outros países, por exemplo, roubaram o nosso petróleo, roubam as riquezas, tentaram dar um golpe na Bolívia, que durou um ano para tentar roubar o lítio de lá, eles usam esses triões que eles roubam dos países emergentes, dos países do terceiro mundo, para sustentar o modelo de neoliberalismo deles internamente. A Europa, que não faz isso, pelo menos, não faz isso tão agressivamente como os Estados Unidos, eles têm um outro modelo de economia que é visando sempre o bem-estar social da sua população. E o Prêmio Nobel de Economia, ele é especialista em quê? Em pegar os países emergentes e tirar o neoliberalismo que é imposto pelas grandes nações e fazer com que a economia desses países comece a melhorar sustentavelmente. Isso foi mais ou menos o que o Lula fez entre 2002 a 2010 e depois a Dilma continuou fazendo entre 2010 até 2014, final de 2014, porque aí foi eleito um congresso de direita, um congresso neoliberal em 2014, que assumiu em 2015, impuseram para a Dilma tirar o Guido Mantega, colocar o Joaquim Levy, que é um cara neoliberal, no Ministério da Economia e aí começaram com as pautas bombas, o Brasil entrou nessa desgraça que está hoje e depois veio o golpe que desandou a maionese no Brasil completamente. Tá, depois disso, o Lula discursou no Parlamento Europeu, um lindo discurso do Lula, tá publicado aqui no Plantão Brasil, vai ser publicado na íntegra, porque ele foi aplaudido de pé. E quando eu mostro aqui as pessoas aplaudindo o Lula, veja bem, uma coisa, é o Bolsonaro vai lá fazer um discurso e tá lá, ele tá num país só e todo mundo aplaude porque ele é o presidente do país, aí você vai ver ele foi aplaudido por meia dúzia ali de aspones, de puxar sacos do presidente do país. Outra coisa, é um político vai lá no congresso de um partido em que todo mundo gosta dele e aí ele é aplaudido lá pelos seus. Uma coisa bem diferente é o Lula, que não é nem o presidente do Brasil, discursa no Parlamento Europeu com status de autoridade e aí deputados de toda a União Europeia, eu tô falando, ó, Alemanha, França, Espanha, Portugal, Itália, Polônia, ó, Hungria, todos os países que imaginar, eu não, 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 tem ninguém que não tá aplaudindo, todos aplaudindo, por quê? O que que falou o Lula no discurso dele? Primeiro ele começou falando que ele acredita no Brasil, ele acredita que o Brasil tem jeito, ele pontuou a crise que tá o Brasil, chegou até a falar que ele se sente muito triste, porque antes, quando, logo que ele saiu do governo, ele começou a viajar o mundo, dar palestra, tudo mais, e ele falava dos avanços do Brasil, de como ele fez o Brasil melhorar, e aí, em todos os locais, ele falava com muito orgulho, ó, o Brasil tá aqui, saímos do mapa da fome, olha, somos a sexta maior economia do mundo hoje, olha, dizem que, economistas diziam, e sempre os governos do Lula e da Dilma batiam as metas antes, diziam que em 18 anos, o Brasil, continuando com a economia como estava, chegaria ao nível de qualidade de vida da Europa, quer dizer, ao nível de qualidade de vida de primeiro mundo, em 18 anos, o Brasil seria um país de primeiro mundo, pra você tirar o Brasil, que tinha quase um milhão de pessoas morrendo de fome por ano em 2002, e aí você leva esse Brasil, em menos de 30 anos, a ser um país de primeiro mundo, um país com 220 milhões de habitantes, né, chega lá, pegar um paizinho, tem muita neoliberal que dá exemplo de paizinho minúsculo, um país ali que tem 100 mil habitantes, é menor que um bairro de São Paulo, ó, mas esse país agora é um país que tem a qualidade de vida melhor, é, faz isso com um país com 200 milhões de habitantes, ó, tentarem pôr o neoliberalismo, o que aconteceu? Só desgraça, pessoas passando fome, pessoas na fila do osso, enquanto isso, os frigoríficos de carne estão congelando carne porque eles não querem vender para o mercado interno para não baixar o preço, é isso que está acontecendo no Brasil, esse é o neoliberalismo, esse é o capitalismo que toda a grande mídia defende com unhas e dentes, porque são bem pagos para defender. Tá, aí o Duda fala que ele acredita no Brasil e acredita no mundo, ele deu um exemplo bonito, ele falou, olha, vocês aqui, eurodeputados, os seus ancestrais, os seus avós, provavelmente, estavam lutando uns contra os outros na Segunda Guerra Mundial, tem gente lá da Polônia, gente da Alemanha, gente da França, da Itália, da República Tcheca, vocês estavam, os seus ancestrais estavam literalmente se matando, e olha só o que aconteceu, vocês estão aqui num dos, talvez o maior exemplo do mundo, de união e de paz, a União Europeia, vocês estão todos em paz, discutindo soluções para o continente, quem imaginava isso? Então, por isso que eu acredito no mundo, acredito no ser humano, acredito que o mundo e o Brasil tem jeito, aí ele fala sobre a Amazônia, ele dá o exemplo de como o Brasil, o Brasil voluntariamente, ninguém pediu, o Brasil voluntariamente no governo Lula, se responsabilizou em diminuir em 75% o desmatamento na Amazônia até 2020, chegou em 2012, o desmatamento já tinha caído 80%, quer dizer, cumpriram a meta oito anos antes, oito anos antes, cumpriram a meta e passaram a meta, como diria a Dilma, a gente dobra a meta, cumpriu a meta, dobra a meta, é isso que fez o governo Lula, e aí, ele dá todos os exemplos de como os países emergentes, que sempre que eles têm um governo que tenta fazer com que o povo sobreviva melhor, esse governo é perseguido, o presidente, ou ele é assassinado, ou ele é preso, ele até falou, estava lá no, estava lá assistindo o discurso, o Rafael Correia, que é ex-presidente do Equador, que também foi perseguido, quase foi preso lá no Equador, porque fez um governo progressista, ele fala, sempre, isso não é coincidência, e aí ele fala, olha, ele bate forte nos Estados Unidos, ele fala, os Estados Unidos fizeram um pacote de 700 bilhões de dólares para ajudar os bancos em 2008, que tinham investido em títulos imobiliários podres, sabendo que eram podres, criaram uma crise e ganharam 700 bilhões de dólares de dinheiro público para salvar os bancos. Nesse meio tempo, entre 2001 até hoje, os Estados Unidos gastaram 8 trilhões de dólares em guerras para matar mais de 900 mil pessoas no Iraque, no Irã e no Afeganistão. Mataram, promoveram um verdadeiro genocídio de quase um milhão de pessoas, se falam que 900 mil é porque passou de um milhão e passou muito, passou muito, e custou 8 trilhões de dólares. Isso era mais do que suficiente para erradicar toda a fome no mundo e para fazer um mundo completamente sustentável e que não tivesse problemas com o meio ambiente. Porém, os países ricos, e isso diz o Lua, não sou eu, Thiago, os países ricos, o que eles querem? Eles querem é que os países pobres se ferrem. Então, eles são os maiores emissores de gás carbônico, são os que mais destroem o meio ambiente. O 1% mais rico do mundo destrói o meio ambiente 70%. 70% das emissões de gás são feitas pelo 1% mais rico. E os 50% mais pobres equivalem a menos de 2% das emissões. Só para você ter ideia. E ele fala isso no discurso, ele fala, talvez seja porque os ricos saibam que conforme o meio ambiente vai se degradando, quem sofre mais são os países pobres. Eles não vão sofrer porque eles têm dinheiro para tentar, pelo menos nas primeiras décadas em que isso acontecer, para fazer com que isso não chegue a eles. Vou mostrar aqui mais um trecho do nosso carro de som. ó. Assista aos vídeos do canal Clutão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Diz que acabou com a corrupção enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Intervém na federal, não quer ser investigado. Quem não deve, não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente que esse país já deu. Já chega Bolsonaro, vai pra longe do Brasil. Essa conta só aumenta. Aqui um trecho lá em Porto Alegre.